Amor em South Beach. Versão brasileira Bravo Studios. Porta Shepard saindo. Assim está bem, Javi. Opa, cuidado com isso. Essa trufa custa mais que o meu carro. Bom, o seu carro tem 10 anos e as janelas dele não abrem. Ah, elas abrem. Só não dá para fechar depois. Eu tenho mais com o que me preocupar. O financeiro deu notícia? Deu, o empréstimo era pequeno demais. Vai conseguir o próximo, tá? É. Frango com repolho e alho saindo. Mais dois carneiros. Olha, ainda não chegou, não. É sério? Cadê ele? Vamos ao resgate. Ah, valeu. Ah, ótimo. Aqui. Beleza. O que é? Fricassé de poio. O que você achou? Nada bom, hein? Ah, estou aprendendo para a quinceaneira da Lola. Vou contar para ela hoje que vou fazer a comida da festa. Beleza. E sobre isso, podemos conversar? Claro. Vamos lá fora? Vamos lá. Segura aí. Pode deixar. Não acredito que ela está fazendo 15 anos. Parece que foi ontem que a gente estava tirando o glacê rosa do cabelo dela. É, pois é, pois é. Rolaram pequenas mudanças na festa dela. Vai ser na próxima sexta. Ah, uau. Então é daqui a... Dez dias. E agora vai ser no Clube Biscayne. Ah, entendi. Então não vai ser mais no quintal, né? Ah, não. O gerente fez um precinho bem legal. Show. Mas como agora é um lugar grande, ela pode chamar todos os parentes. O que quer dizer com todos os parentes? Bom, a lista de convidados ficou um pouquinho, ou é, bem maior. Agora que vai ser lá no clube. Tipo, maior quanto? Ah, algo razoável. A Dolores é que sabe o número exato. Tá bem, tá bem. Mas tem certeza que querem uma irlandesa cozinhando para esse tanto de cubanos? Relaxa. Vai ser muito bom. É. Vai sim. Eu não vi nem chefe para isso. Ah, tá ruim assim? Eu não quero piorar as coisas, mas a entrega de creme de leite atrasou de novo. Tá de brincadeira comigo? Restaurante francês sem creme de leite? Eu vou dar um jeito, Dana. Não esquenta. Valeu. Oi, Maria. O que foi? Bom, eu estou um pouco estressada com o trabalho e você sabe, com a quinceaneira. Mas eu finalmente escolhi o tema. Vai ser Miami Spice. Que é algo típico ao cubano. Com um toque especial. Alô? Tá me ouvindo, Tony? A comida tem que estar perfeita. Claro, claro. Acho que isso é... Acho que é ótimo. Assim, Miami Vice parece ótimo. Não! Miami Spice, Tony. A Tereza está fazendo 15 anos, não 50. Cara, tá, tá. Tudo bem. Não se preocupe. Spice, brinquedos, é... A comida vai ser ótima. Relaxa. Eu preciso falar uma coisa com você quando for lá em casa. Ainda vai amanhã? Amanhã eu vou sim. Com certeza. Eu preciso pegar sol, preciso descansar. Eu não saio daqui faz uns dois anos. É. Bom, é a benção e a maldição de um chefe com uma estrela. Ana, vem com você? Ai, Maria. Não vai, não. Depois eu te explico melhor. Ok. Bom, se der, me passa as informações do seu voo. A gente se vê amanhã. Tchau. Tá, até mais. Então, o meu vestido é de organza bem brilhante. Minha mãe fez ele tão grande que dá até pra usar de cabana de praia. Parece incrível, Tereza. Já tá com o seu vestido, Lola? Tô, acabei de pegar. É de renda, tomara que caia. Ah, bonito. De renda, caramba. E, na verdade, a gente vai mudar a data da minha festa. O quê? Vai ser um dia antes da minha? Numa sexta? Não, a sua era pra ser uma semana depois da minha. Meu pai conseguiu o Clube Biscayne. Eles só tinham esse dia. Desculpa, Tereza. Melhor a gente esperar a aula. É sério? Vai fazer a comida? Ai, muito obrigada. Ah, de nada, querida. Você é muito corajosa cozinhando pra 150 pessoas, Tia Sara. Ah, 150. O Matt não te disse? Não, exatamente. Você consegue. Vai. Quando fomos convidar a família, não dava pra tirar ninguém. Eu sei. Bom, cozinhar pra muita gente é o meu trabalho. Vai dar tudo certo. Receitas da minha mãe e da minha avó. Você pode usar pra festa. Ah, que ótimo. Obrigada, Isabel. Isso é maravilhoso. O tema vai ser antiga, Avona. Vem. Vem ver uma coisa. Olha só. Eu nunca vi nada disso. Da minha quinceaneira em Cuba. Que coisa linda. A minha festa foi pequena, mas meu vestido era enorme. Minha mama e quem fez? Bom, a gente queria fazer pra Lula alguma coisa mais extravagante do que pudemos fazer pra Dolores. Hum, que gatinho. Gostei. Ele era seu namorado, mãe? O gatinho era o Romero, meu primo. Não conheceu ele. A gente não deixava ela namorar. Até eu conhecer seu irmão no ensino médio quando nos mudamos pro mesmo bairro. Consegui arrumar o único irlandês de Little Havana. Ai, eu ainda me lembro da primeira vez que você veio aqui em casa. E eu vi você e o Matt se beijando na varanda da frente. Eu nem imaginava que acabaria morando aqui um dia. Ah, e como ficou a mudança da data com o pessoal da escola? Muita gente já confirmou a presença. Foi bem, mas a Tereza pirou quando soube que a minha festa vai ser na véspera da dela. A Tereza tá se achando a princesa. O que que ela disse? Ela só foi... chata. E ficou falando o quanto o vestido dela é chique. O seu vestido é lindo. O que ela queria tava um pouco fora do orçamento. Tudo bem, mãe. Eu tenho que terminar o dever de casa. Vou fazer umas mariquitas pra você. Que chato. Elas são tão amigas. Ah, pois é. Você falou com a Maria? Ela mal fala comigo. O quê? Por que isso? Ela tá ocupada demais com a casa chique dela em Coral Gables. Éramos melhores amigas desde a escola. E ela me largou de mão. Que nem o Tony fez com você. Desculpa, Sarah. Me desculpa. Não. Tá tudo bem. Isso já faz tempo. O Matt disse que ele vem pra festa da Tereza. Acho que ele tá namorando. E tem uma estrela Michelin. É. Eu não preciso saber mais do que isso. Dolores, tem uma coisa que eu queria fazer. Se você aprovar, é claro. E aí? Esse lance de festa é meio estressante, né? Super. Eu sei. Mas a sua mãe só quer que a sua noite seja incrível. Eu me lembro do dia que eu fiz 15 anos. Quando esse quarto era mil. Eu fugi pela janela e o meu pai me achou num luar com os meus amigos. É, passei um ano de castigo. Ai, mentira. É sério. E eu não recomendo. Eu queria que a vovó e o vovô estivessem aqui. Sinto falta deles. Eu sei, querida. Todos sentimos. Que tal a gente fazer uma homenagem pra eles na festa? Aí. O que você acharia de eu te dar o seu vestido? O que você realmente quer? O quê? Ai, tá falando sério? É sério. Você é minha única sobrinha. Onde mais eu vou gastar o meu dinheiro? Mas tá economizando pra outro restaurante. Não se preocupa com isso. Que tal a gente ir na loja no sábado? Você é a melhor, tia Sarah. Obrigada. De nada, meu amor. Olha quem chegou. E aí? Tony! Como você tá? Ah, eu que bom te ver, Maria. Senti saudade de vocês. Valeu, irmão. Obrigada. Não acredito que faz dois anos. Eu sei, eu sei. Espera pra ver a casa nova. É linda. E o papai tá bem melhor no primeiro andar. Vai ver. É, parece ótimo. Mas eu vou te falar. Saudade da casa antiga. Aquela lá do bairro. Olha. Tá todo mundo louco pra te ver. Mas a mamãe disse que você vai ter que usar crachá. Ninguém vai te reconhecer. Lá vem a culpa. Aí, você soube que a Lola vai fazer a festa dela no mesmo fim de semana que a Tereza? É, o Matt falou que iam mudar a data. Ele também me disse que a Sarah tá com um restaurante em South Beach. É, se chama Mante. Eu soube que é ótimo. Devia ir lá. É, bom. Eu não sei se é boa ideia. Você não acha que seria meio esquisito? Eu acho que seria. Mas depende se vocês querem ser amigos ou não. Vinte minutos aqui, meu passado já tá me assombrando. Não tinha uma coisa que queria falar comigo? Tinha, mas a sua recepção primeiro. Tcharam! Filho! Oi! Tony! Mãe! E aí, meu velho? Escuta, que tipo de filho abandona a mãe? Ai, gente, também senti saudade. Você tá muito magro. Ninguém quer um chefe magrelo. Ué, foi por isso que eu vim pra cá por dois dias, pra me engordarem. Mas... Ele não tá magro, aí. É só músculo. Tietoni! Olha, minha garota. E aí, amor? Que bom que você veio. É claro, acho que vai perder a sua grande noite. Ai, nem fala, vai ser grande. Estamos fazendo o vestido dela sob medida e contratamos o melhor coreógrafo de Miami pra dança. Parece que os negócios vão muito bem, né? É. Escuta, eu tô fazendo sua comida favorita. Arroz com frijoles negros. Que delícia, Tony. Vamos lá. Que delícia, que delícia, que delícia. Caramba! Você já tava com as bojinhas. Tava muito bom. Eu nem lembrava como você cozinhava tão bem. Pois é, graças. Eu acho que comi demais. Agora, por que você tem evitado a gente? É a Ana? Não, não. Na verdade, nós terminamos. Não? Por quê? É. Bom, ela não era a mulher certa pra você de qualquer forma. Nenhuma mulher é a certa pra ele. Nunca, nunca. Gente, eu tenho uma ótima notícia. O quê? A revista Sabores da Flórida vai fazer uma matéria sobre as comidas das quinceaneiras e vai usar famílias de verdade e os responsáveis pela comida da festa. Então, eu inscrevi a gente e estamos dentro. Sério? De verdade? Mentira, a gente vai aparecer na revista? Gente, isso é tão irado, não é? É legal, mas o cardápio nem tá pronto ainda. Não tem problema. Eu falei pra eles qual era o tema e disse que você é um chefe renomado. Então, por favor, tia Tony. Não pode dizer não pra ela. Tá bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, filho. Tudo bem? Como você está? Bem. Cadê a Maria? Ela saiu quando o dia raiou. Ela trabalha demais que nem você. E aí, velho, tudo bom? Como tá tudo no restaurante? Tá tudo certo. Eu falei com eles ontem à noite. Vai fazer o que hoje de manhã? Não sei. Acho que vou dar uma volta no bairro antigo. Já falou com o Matt? Ainda não. Vou ligar mais tarde. Por que não leva ela ao presidente? Que isso, pai? Tá falando sério? Tem certeza? Você é um figurão agora. Tem que fazer o estilo. Eu me lembro de quando a gente ia à Ocean Drive com aquele carro. A gente ficava se achando. O combustível era barato. Era só o que dava pra bancar. Ah, eu tô tão feliz que você está em casa. Eu também, mãe. Eu te amo. E aí, tudo bem? E aí, é oito, Miami. Procurando o que hoje? Tá cheiroso, mas eu não vou levar. Tudo bem. Fica pra próxima. Tchau. Bom te ver. E aí, Melanie? E aí? Como é que vai? Com você? Com certeza. Bom dia. E aí, papá? Graças, graças. Senti falta de osso. Não sei. De repente, funciona pro bonotropical. Precisa de ajuda? Isso também sempre acontece comigo. Sarah? Tony. Oi. Oi. Como é que você tá? Você tá... Bem, é... Eu tô bem. Que bom. Aí, eu soube que você abriu um restaurante novo. Meus parabéns. É, parabéns pelo seu também. Obrigado. Uau. É, bom, eu vim comprar manga pra minha mãe, na verdade. Acho que essas estão perfeitas. Vai levar elas? Pode ficar. Beleza, valeu. Olha, então... Foi... Foi bom te ver. Aí, você se importa da gente dar uma volta? Sabe, botar o papo em dia? Ah, eu... Por favor. Tem umas coisas que eu quero te dizer. Claro. Tá. Olha só, Sarah. Quando aconteceu aquilo com a gente, eu tentei falar com você. Me desculpa. E eu lamento nunca ter respondido. Só não tava pronta pra ouvir aquilo naquela época. É... Eu não... Não te culpo, sabe? O jeito que eu lidei com tudo. Me abandonando do nada, com o food truck enferrujado e o coração partido. É, eu fiquei chateada. A gente tinha muitos planos. Mas, no fim, eu entendi que não dava pra desperdiçar aquela chance. Eu teria feito o mesmo. Mas você parece que tá muito bem. Como é que tá o restaurante? Me conta como é. É... Pequeno. Mas tem uma vibe divertida. Que nem a gente pensou pro nosso restaurante. Vibe divertida? Vou te falar. Você tem sorte. Porque diversão é um ingrediente que tá faltando na minha cozinha hoje em dia. É um ramo difícil. Mas ainda bem que você tá podendo relaxar. Se chama isso de relaxar? Eu tô fazendo a comida pra festa da Tereza. Eu também. Pra... Da Lula. Sério? É... Eu tenho que me entender com gerações de receitas em... Nove dias. E eu tenho que inventar um cardápio digno de uma revista. Vamos aparecer nas Sabores da Flórida. Que... Legal. Pois é. Bom... Boa sorte. Eu vou voltar pro restaurante. Tá bem. Vê se liga pro meu irmão. É, eu vou ligar. Foi bom te ver. Bunch, fechado. Alguma coisa tá cheirando bem. É uma marinada morro pra acompanhar uma cioba. Posso provar? Claro. Opa! O que que rolou? Tá, tá amarga. Quanto você botou de suco de laranja na terra? Olha, eu tava achando o gosto fraco. Bom, pelo menos eu tomei a minha dose de vitamina C pro ano inteiro. Tá. Eu sei que foi uma piada ruim. Não, não é você. É que... Eu esbarrei no meu ex hoje. O chefe. O Tony, né? É. Como foi? Só foi. Ruim assim, né? Olha, você nunca me contou o que rolou entre vocês. Pra resumir uma longa história, nós nos escrevemos numa escola de culinária em Paris. Era um sonho nosso, sabe? Uma aventura pra vivermos juntos. Mas nenhum dos dois entrou, então a gente comprou um food truck. O Saras, né? É, era pra ser chamado Kubish. Por ser mistura de comida irlandesa e cubana. A gente tava começando a montar o menu quando... Abriu uma vaga na escola. Aham. É, ofereceram um protone. E ele deu tchau pro Kubish. É, ele foi embora em uma semana. Ele foi um otário de largar você. E o que ele tá fazendo, afinal? Ah, ele veio pra quinceaneira da sobrinha dele. Destino? Ou golpe de misericórdia. E eu achava que eu era o dramático. Não, é só que... Eu achei que cozinhar pra festa ia ser legal. Mas agora a minha comida vai ser comparada com a dele. Um monte de gente vai nas duas festas. Ah, e... Ele vai aparecer nas Sabores da Flórida. Na matéria de quinceaneiras? É. Eu li sobre isso. Você devia se inscrever. O Edito amou a sua comida quando veio aqui. É, a minha comida de todo dia. Olha, esse lance não é a minha praia. E que motivação melhor pra isso virar a sua praia? Você abriu esse restaurante porque você adora o desafio. Então você tem que se desafiar. Não, dessa vez. Você é muito chata. Boa tentativa. Então, me fala quantas laranjas mesmo você usou aqui? Tá bom, tá bom, já sei. Muito bem, eu acho que tá bom. Quer provar? Eu quero. Me diz se gostou, tá? Ok. Dá lá. A pimenta fresno ficou uma delícia aí. Gostou? Perfeita com a laranja da terra. Bom, deixa eu te falar. Eu usei uma pimentinha em vez de vinagre. Receita da minha mãe. Com um toque meu. Sabe que seu pai não gosta de nada apimentado. Bom, ele casou com você, não foi? Ah. É tão bom estar aqui cozinhando com vocês. Eu tava com saudade. Só um segundo. E aí, cara, tudo bem? Ah, que bom ter você em casa, enfim. É, é, é bom estar de volta. Quer tomar uma cerveja? Comer alguma coisa? Quero, vambora. Beleza. Que tal no Munch? Ah, o restaurante da Sarah? Não sei se é uma boa ideia. Ué, mas você tem me falado tão bem de lá. Não, ela vai me renegar como irmão por isso. Fala sério, cara. Só tô curioso com a comida. Eu conversei com ela de boa hoje. Beleza, por sua conta e risco. Tá bom, até mais. Beleza? Ah, no restaurante da Sarah? É, eu encontrei ela na feira. E como foi isso? Eu pedi desculpa de novo. E estão bem? É, eu acho que sim. Talvez. O que foi? Você perguntou se eu quero ser amigo dela. Eu quero ser amigo dela. Acompanhamento de porco. Por que ele tá aqui? Quem tá aqui? O Tony. Olha, ele tá mais pra cinco estrelas. Fala aí, Tony. Oi, irmão. Foi o Matt, eu devia ter adivinhado. Bom te ver, cara. Muito bom te ver, irmão. Já pedi cerveja e comida. Agradeço. Obrigado. Nos velhos tempos. Não tem de que, cara. Um lugar legal. Oi, gente. Bife na cerveja preta e batatinhas. Pão maltado irlandês com manteiga de mel e cobbler de cordeiro. Nossa, a cara tá ótima. Não, meu Deus, tá uma delícia. Dá os parabéns pra chefe. Valeu, vou falar pra ela. Tava certa sobre a vibe daqui. É legal. A Sarah tá querendo abrir outro restaurante. É, onde? South Beach, com sorte. Quero saber mais quando formos tomar café. Ah, é, na verdade, a Lola e eu vamos comprar um vestido em Coconut Grove. Isso aqui é legal. Aproveitem. Aproveitem a comida. Obrigado. Fala sério, cara. Eu só quero falar de comida. Até parece. Oi, moças. Oi. Onde vão? Buscar meu vestido. A Benita finalmente terminou as últimas alterações. Depois eu tenho o Open House e depois eu vou à padaria. Vão pegar o vestido aonde? Em Coconut Grove. Então, por que não encontro vocês lá? Eu busco a Tereza e você pode ir direto para o Open House. Desde quando gosta de compras? Não é pelas compras, tá? Eu quero passar um tempo com a minha sobrinha, só isso. Tá bom, mas a gente tá saindo agora. Então passa logo na padaria. Eu tomo um banho e pego o carro do papai. Chego antes de vocês. Tá legal. Vai ser bom. Combinado. Até mais. Oi, meninas. Oi, Benita. Oi. Oi. Essa aqui é a minha cunhada, Sarah. Muito prazer. Os seus vestidos são lindos. Se funcionar de paraquedas, meu trabalho tá completo. Eu tô brincando, é claro. Eu levo meu trabalho muito a sério. A Sarah quer comprar pra Lola o vestido esmeralda que ela queria. Por favor, diz que ainda tem. Eu tenho. Vocês deram sorte. É o último da loja. É a minha cor mais popular este ano. Parece que Tom Pastel saiu de moda. Bom saber. Eu terminei as alterações neste outro aqui ontem à noite. Lindo. Uau. Vou pegar uns sapatos pra você experimentar. Vai ser oficialmente uma mulher quando tirar essa coisa do pé. Tênis. E botar um saltinho. Estiletor. Ah, não. Sem chance. Como é que vai dançar com o seu pai se equilibrando no arranha-céu? Ela tem razão. Tá bem. Rainha Sarah me soa bem. Tony, o que você tá fazendo aqui? Eu vim dar uma carona pra Teresa. Ela já tá chegando. Tá. Pois é. Olha só. Escuta. Eu me diverti muito ontem. Curti o seu restaurante. A comida é ótima. Valeu. Eu posso te levar pra jantar hoje? Trate. Não descanso na cozinha. E aí está ela. Nossa. Mirra, nunca te vi tão linda. Você tá maravilhosa. Eu amei muito. Eu achei o seu corpo perfeito, não é? Peraí, é sério? Maria? Dolores, como vai você? Está do melhor. Vocês se conhecem? Sim. Somos amigas. Mesmo fim de semana. Mesma cor de vestido. Perfeito. Não pode mudar de vestido? Fizemos esse sob medida, Tony. Eu arrumo outro vestido, tudo bem. Não, não tá tudo bem. A Lola não deveria abrir mão de usar a cor favorita dela na noite mais especial da vida dela, não é, Maria? Isso seria tão absurdo quanto você tentar roubar os holofotes da Tereza pela segunda vez. O verde é pra honrar o lado irlandês da família da Lola. O vestido é uma homenagem a duas culturas. O verde da inveja não fica bem em ninguém, né? É isso que você acha? Vamos embora. É, com o vestido não se mexe. Não acredito que você mudou o vestido. Minha filha é boa demais às vezes. Tá tudo bem. Eu não quero esse drama, mãe. De qualquer forma, você sabe como eu amo um tom pastel. Viram como a Maria falou comigo? E ela ainda não confirmou a presença na festa. Não pode conversar com ela. Isso tá tomando uma proporção absurda. É um pouco mais complicado do que isso, Sarah. Como? Ah, não. Ele não fez isso. Fez o quê? O que houve? Não, é que o Kevin escreveu a festa da Lola pra matéria da Sabores da Flórida e escolheram a gente. É sério? É, eu vou falar pra eles que eu tô ocupada demais. A Tereza vai sair na revista com o tio Tony. Ela postou na internet. Não. Fala pra revista que aceita. Se a Tereza vai aparecer com a família dela, também vamos. Essa vai ser a melhor comida que as pessoas já comeram. Não é, Sarah? É. Muito bem, moças. Isso. Deixem o trabalho de lado porque eu trouxe carpaccio de lagosta com salada e sorbê de manga. Tereza, pode fazer as honras? Posso. Obrigado. Bonito. Aí tem sementes de gergelim fusionadas com azeite de trufas. Mãe, você tá perdendo, eu tô falando. Tem que provar outras coisas na vida. Passa pra cá. Aqui. Tá pronta? Beleza. Deixa eu chegar isso pra cá. Me fala o que acha. É, vamos lá. Como tá o molho? Delicioso. Incrível. Tudo tem que ser modificado? Qual é o problema com a tradição? Eu posso fazer o tradicional também. Com o retoque. Viu? Não tá tão ruim. Anota a receita. Podemos conversar? Que tal um jantar hoje? O Ernesto? Ele tá me chamando pra sair? Não. Só vamos conversar. Pode ser. Te gosto com as sete? Eu te encontro lá. Mas ainda tem que ver com o Kevin. Bom, vocês... Se importam seu jantar fora hoje? Não. Com quem? Com a Sarah. Ela tá querendo conversar comigo. Sobre o quê? Eu sei lá, vai ver. É sobre comportamento. Isso não foi legal. Não foi. É, não foi não. Eu sei lá. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Bom te ver. Ah, ótimo. Obrigada. Você está linda. Obrigada. De nada. Eu me lembro de quando a sua mãe era assistente de cozinha aqui. É, ela trabalhou aqui por uns 15 anos. Eu sempre quis dar ela a um restaurante próprio, sabe? A comida dela é ótima. Ai, era excelente. Por que ela não abriu? Bom, meus pais viviam sempre apertados. E um lugar como esse não era uma possibilidade. Exatamente por isso que eu estava tão desesperado para ter o meu restaurante. Para ajudar eles. Duas cantoras. Ah, Ernesto. Valeu, cara. Nossa, valeu. Obrigado, hein. Por conta da casa. Sério? Valeu, cara. Obrigado. Você lembra da Sarah Kelly? Claro. Ela é dona do Munch agora. Sim. É ótimo lá. Quer sentar um pouco com a gente? Pega uma cadeira. Experimenta isso. Saúde. Saúde. Depois me fala o que achou. É muito bom. Ai, tá uma delícia. Isso é suco de limão, rum e mel, né? Isso. Ah, posso ser visto na festa da Lula. Com certeza. Canchante, Aranaquim Cianeira, combina. Gostei. E dizem que tem poderes de cura, hein? Então, com certeza vai entrar no menu. Aí, cara, desculpa não vir aqui há tanto tempo. Muito trabalho. Olha, você veio na hora certa. Estou vendendo. Tá vendendo o lugar? Fala sério, cara. Esse lugar é um marco histórico. Não pode fazer isso. Ah, obrigado, parceiro. Foi uma ótima jornada. Olha, foi ótimo te ver, Tony. O prazer foi meu. Ah, eu recomendo o bife acebolado. Ah, ótimo. Obrigada. Foi por aquele motivo que eu virei chefe. É? O quê? Clientes sorridentes. Às vezes eu dou uma olhadinha pra ver se estão curtindo a comida. O rosto diz tudo. Pro bem e pro mal. Interessante. Nunca pensei dessa forma. Ah, os meus pais adoravam comida. Sempre me motivavam muito quando eu queria testar outra receita. Especialmente as irlandesas. É, com certeza estariam bem orgulhosas de você com o restaurante. É. Você está pensando em abrir outro? Estou pensando numa coisa mais chique dessa vez. Sério? É. O Munch é só uma extensão do food truck. E quando quer fazer isso? Eu não sei. Não é tão fácil. Mas e você? Está pensando em abrir outro restaurante? Eu gostaria, é. É? Outro restaurante francês? Eu não sei. Sempre me perguntei por que não abri um de comida cubana. Olha, eu também não sei. Acho que era melhor seguir com o que eu tinha estudado. E quando voltei pra Nova York com a Ana, um restaurante francês estava à venda. Então, foi o momento certo. Mas era o que você queria servir? Bom, olha... Sabe, comida cubana não é considerada exatamente uma comida chique em termos de culinária. Então... Vai ver um chefe premiado pode mudar isso. Olha, pra você saber... Fala. A revista também vai entrevistar a gente. Sério? Que legal. Será? É, eu acho. Eu acho que a Maria vai pirar. Olha, a Maria tem que relaxar um pouco. Ela está levando isso a sério demais. Eu... Estou longe daqui há dois anos. Sabe, eu só quero curtir o momento. Sente falta de casa? Sinto, sim. Sinto saudade de muita coisa por aqui. Você tem namorada? Porque eu fiquei sabendo... Não, não, não tenho namorada. Eu tinha, mas... A gente terminou. Ah, o que que aconteceu? Eu não sei, eu só... Eu acho que eu me dei conta... De que dois chefes são como um soufflé. Sabe, a gente começa cheio de expectativa. Mas se não prestarmos atenção, fica em soço. Bom, sabe, os... Os horários eram uma loucura. Para ser sincero... Não existia mais química. O que foi? O quê? É lindo aqui, né? É, é sim. Mas eu... Eu tenho que ir. Tá, eu te acompanho. Buenos dias. Oi, buenos dias. Oi. O que que tá rolando aqui? Assim, essa música, essa hora... Você sabe, a Maria quer que a dança seja perfeita. Mas precisa ser tão cedo, na manhã de domingo. Ah, inclusive, vamos sair pra dançar salsa com a Maria e o Estevam hoje à noite. Vem com a gente. O que foi? Recebi um e-mail da revista. A repórter quer entrevistar você pra matéria amanhã. Tá, tudo bem. A recepção do post deles foi tão boa e eles gostaram tanto da sua história... Que querem botar a matéria na capa. Legal. Peraí, o que quer dizer com a história? É, estão entre você e a Sarah. Vão decidir, baseados na sessão de fotos e, é claro, na melhor comida. Sessão de fotos? É, amanhã, depois da entrevista, as meninas vão participar. E você e a Teresa vão ficar tão lindos juntos. Tony, temos que conseguir essa capa pra ela. Tá. Tem mesmo que ser amanhã? Eles precisam ter a capa pronta, já que vai sair uns dias depois da festa. Mas tem que terminar os enfeites de mesa, a disposição dos lugares e as flores. E a comida. Como está a comida? Relaxa, Dolores. A Sarah tá cuidando disso. É, já encomendei tudo e te mandei o cardápio final pra aprovar. Eu relaxaria se tivesse uma planejadora de eventos e um coreógrafo. Você viu a dança da Lola? Pobrecita. Ok. Uau. Olha, eu acho que dançar não é o forte da família. Bom, a Lola pode não ser ótima dançarina, mas é muito bonita. É. E inteligente. Consegue essa capa, Sarah. Deixa comigo. O prato principal tá no fogo nesse exato momento. Oi, Tânia, tudo bem? Os verdureiros não trouxeram tomate cereja. Eles trouxeram cerejas no lugar dos tomates. Dez quilos de cereja. Tudo bem. Liga pro José do mercadinho aí perto. Uhum. Pede pro vendedor dele trazer tomate insuficiente pro almoço e pro jantar de hoje. Ele me deve um favor. Aí faz uma redução de vinho de cereja no prato. E o resto você dá pro Armando e o pessoal da confeitaria. Eles sabem fazer um monte de doce de cereja. Tá certo. Preciso me preocupar? Não, não, tá tudo bem. Eu cuido disso. Beleza. Obrigado, Tânia. Isso pareceu sério. Oi. Oi. Era minha sua chefe lá de Nova York. Ah, é. Administrar um restaurante. É apagar um milhão de incêndios todos os dias. Ah, nem me fala. Né? Tenta delegar mais. E não esquece porque você virou chefe. O Kevin comando meu restaurante todo domingo. Tá. E aí, vai me dizer por que tá na minha casa? Ah, é. Bom, o Matt me deu o endereço. Espero não estar incomodando. Sabe, você é a única pessoa que conheço em Miami que vai de bicicleta pra tudo quanto é canto. Já viu o meu carro? Não. Vem cá. Bem-vindo. Casa legal, hein? Gostei. Nossa, que cheiro é esse? Tá fazendo roupa vieja? Tá no fogo há horas. Só saí pra comprar umas coisinhas pra dar um toque a mais. Olha só essa irlandesa virando cubana. Gostei. E aí, o que que tá rolando? Sabe, com essa história da capa de revista, as pessoas estão esquecendo o verdadeiro motivo pra comemorar. As garotas. Pois é, né? Eu acho que eu nem tô à altura disso. Ou do que a Dolores tá querendo. É só perguntar pra minha roupa. Você quer provar? Provar? É. Isso não é tipo comer com o inimigo? Ah, é. Desculpa. Ah, fala sério. Eu tô brincando. É claro que eu quero provar. Vamos ver a ameaça. Olha só, tá bonito. Tá bem. Ah, tô nervosa. Não tem muito aí, não? Você encara. Beleza? Deixa eu provar. Vamos ver o que tem aí. Pega leve comigo. Tão ruim assim? Não, não. Tá ruim. É só... Sabe, é que é difícil acertar bem esse gosto. Você sabe como são os cubanos. Nós somos um pouco difíceis, sabe? A gente, às vezes, não gosta de comida com muita pimenta, mas pode ficar sem graça. Então, você tem pimenta rabaneiro? Ah, tem sim. Acabei de comprar, na verdade. Tem uma faca à mão? Hum, hum. Pegou? E, às vezes, uma coisa que eu faço também é botar alguma coisa doce pra equilibrar a pimenta. Hum. Quer saber? Eu tive uma ideia louca. É? E se a gente usar... Hum, hum. Tá em algum lugar aqui? Hortelã. Hortelã? É. Eu não sei se vai dar certo. É um pouco estranho, mas... Não tem nada de errado em provar algo novo. É? É. Tenho feito muito isso ultimamente. Essa é a essência da culinária. Descobrir o que combina. É. Tá certo? Você se lembra da nossa ideia pro food truck? Pro prato principal. Shepherd de roupa. É uma versão da shepherd irlandesa. Você lembra? É, claro. Como poderia esquecer? A fusão Cuba e Irlanda é perfeita. Ah, eu nem conhecia comida cubana. Eu também não sabia fazer comida irlandesa. Vem cá, e como ficou o nome do food truck depois que foi embora? Ah, só... Saras. O que acha da gente... fazer shepherd de roupa? Como era pra gente ter feito naquela época. O que acha? Eu topo. O que acha da gente ter feito naquela época? Nossa, isso tá muito lindo. E aí está. Show. Um prato Kubish. Lindo. Eu só... Essa é a graça da culinária. Foi divertido? Foi. Me diverti muito. A gente sempre foi uma boa dupla. É, a gente era. Você se pergunta como... como teria sido se eu não tivesse ido embora? Às vezes. É, eu também. Bom, não vamos deixar esfriar. É, a gente... A gente não precisa de prato, né? Não. Foi o que eu pensei, beleza. Vamos lá. Pronto? Oi, meu Deus. Caramba, isso tá ótimo. E quer saber? Nem acredito no que vou dizer, mas a hortelã combina. O frescor alivia a pimenta. Minha mãe ia adorar isso. Nossa. Falando nisso, quer vir com a gente pra salsa hoje? Minha família ia amar te ver. Ah, eu tenho muita coisa pra fazer. Pode tirar uma foga. É, mas... Para de arrumar desculpa. Eu te guio. Tá bem. Tá pronta? Mais ou menos. E aí? Tá com medo? Claro que tô. Ai, caramba. Beleza, chegamos. Tá pronta? Não, não tô pronta, não. Pode relaxar. O que achou do lugar? Ah, será que eu tô pronta? Viu minha família ali? Ah, oi. Ah, tudo bem? Bom te ver. E aí, velho? Como vão? Boa noite, Sarah. Que bom ver vocês. Eu trouxe a Sarah também. Oi, como está? Me fala, como a Dolores está? Ótima, ela tá ótima. Deve eu ligar pra ela. Ela quer que eu ligue? Sem dúvida. Sério? Porque eu achei que ela ficou chateada. Olha, pra começar, ela disse que não confirmou presença na festa. Ai, Deus meu. Eu esqueci totalmente. Obrigada por me lembrar. Tem mais alguma coisa rolando entre vocês? Bom, olha, se tem, é um mistério pra mim. Estamos esperando o quê? Vamos dançar. Vamos. 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 Eu adoro. Vamos. Hora de dançar, ok? Tá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é absorver a música. Tá bem. Deixa ela tomar conta. Tá bom? Curte. Ai, gente. Isso é muito importante, tá? Vamos te levar ao redor do mundo. Você é eu. Eu já, gente. Aqui. Eu já. Eu já. Eu já, gente. Eu já, gente. Eu já, gente. Tô, gente. Caramba, que exercício, né? É um exercício e tanto. Tá se divertindo? Eu não sei. Eu tô fora de forma. Tô cozinhando demais ultimamente. Acontece. Nossa. Olá. Oi, eu vou querer um daquilo de grapefruit, por favor. Escolha refrescante. Tudo bem, eu vou querer a mesma coisa, por favor. Graças. Você nunca curtiu bebida de fruta? A gente tá em Miami, acho que tudo bem. Posso te perguntar uma coisa, pessoal? Hoje pode. Por que tá solteira? Quer dizer, você é uma mulher linda. Você é inteligente e sabe cozinhar. Isso é incrível. Eu só não encontrei o cara certo. Alguém que aceite os meus horários, a minha paixão pelo restaurante. Sabe como era? É, eu sei como era. Ai, Sarah. Sabe, a minha mãe e o meu pai. Meu pai costumava passar horas consertando carros e a minha mãe na cozinha. Mas eles nunca reclamavam. Eles sempre estavam felizes quando estavam juntos. A gente já teve isso. Dois daquiris. Beleza, dois daquiris. Obrigado. Obrigada. Graças. Saúde. Valeu. Olha, vamos provar. Saúde. Saúde. Vem cá, o que você acha da gente dar uma volta antes de eu te levar pra casa? Passear pelo bairro antigo? Por que não? Eu já verei uma abóbora. Eu sou longa. Sabe, é muito estranho ir à sua casa e saber que outra pessoa mora nela. Lembra-te quando a gente ganhou o Walk Talks no Natal? Ah, lembro sim. Claro que lembro. Tínhamos longas conversas de janela pra janela. Muito melhor que mandar mensagem. A gente se entendia. Nossas famílias se entendiam. É. É, foram bons tempos. Sabe, eu... Fico feliz dos meus pais e da Maria terem ficado aqui tanto tempo, mas não queria que eles tivessem se mudados. Eu tenho... Muitas memórias dessa rua. A maioria de você. Lembra da primeira vez que a gente se beijou? Foi bem ali. Naquela árvore. Fim de semana de 4 de julho. A gente conseguiu ouvir os fogos. E os melhores anos da minha vida foram depois daquele beijo. E por que foi tão fácil pra você ir embora? Não foi fácil. Eu só era... Jovem, sabe? Eu achava que... Pra conseguir virar alguém, eu tinha que sair de Leróvano. Eu não veia como a vida era boa aqui. Você tomou de sua falta. Mesmo? Mesmo. Queria que tivesse ido comigo pra França. Então por que você não pediu? Como podia. Só o meu sonho tava virando realidade. Me perdoa por isso. Eu te perdoo, Tony. Eu tenho que admitir. Eu... Eu tô impressionado com tudo que você conquistou. Fico até com um pouquinho de inveja, sabe? O quê? Por quê? Porque você tá, tipo... Vivendo os seus sonhos. Vivendo a sua paixão. E ainda se divertindo enquanto isso. Você tá com a vida feita. Obrigada. Mas, sinceramente... Eu... Sinto que eu quero convencer as pessoas que eu mereço. Eu quero provar que eu sou boa. Bom... Até onde eu sei, você conseguiu. Você pode falar isso pro bom? O que é isso? Tá ouvindo a música? Ah, é... A Lula. Ela tá ensaiando a dança dela. Na verdade... Você importa de entrar um minuto? Não, não me importa não. Vamos. 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 Nossa. Oi, Tia Sara. Oi. Oi, Seu Rodrigues. Me chama de Tony, por favor. Você vai dar sua bamba? Vou tentar. Olha, na verdade, o Tony é um ótimo, ótimo dançarino. Vai ver, ele pode te ensinar uma coisinha. Desculpa, emergência de dança. É. Entendi. Beleza, vamos nessa. Um, dois, três. Isso. Continua. Boa. Vamos lá. Boa. Assim. Os quadris. Os quadris, entendeu? Tem que mexer os quadris. Sem quadril não dá, tá? Isso. Ei. Muito bem. Vamos lá. Continua. Quer entrar na dança? Vamos lá. Você sabe. Eu esqueci tudo o que eu sabia. Você se deu direitinho. Foi bom. Valeu pela noite. Você ajudou muito a Lola. Tá. Você é muito, muito paciente. Na verdade, eu que agradeço por vir. Só melhor não contar pra Maria. Relaxa. Minha boca é um túmulo. Tony. Isso não é uma boa ideia. Por que não? Você vai voltar pra Nova York? E você mesmo disse, dois chefes. Não é uma receita pro sucesso. Me diz que eu tô errado, mas... Parece que tem alguma coisa... Rolando. E também já tivemos há muito tempo. E olha como terminou. Te vejo amanhã na sessão de fotos. Obrigada por hoje. Tá. Boa noite. Boa noite. Olha isso, Tony. Olha isso. Peraí, isso é tudo pra gente? É, amor. É tudo pra você. Que lindo, maravilhoso. Incrível, né? Amei. Tá feliz? Tô. Desculpa não ter confirmado. A gente vai. Obrigada. Olá, eu sou o Stefan. É um prazer conhecer vocês pessoalmente. E sejam bem-vindos à sua cozinha por hoje. Olha, olha só. Eu vou dirigir a sessão de fotos e Sarah, o editor te mandou lembranças. Ah. Eu sou a Megan. Vou escrever a matéria e entrevistar vocês. Muito obrigada por incluir a gente. É uma honra. Beleza, moças. Me acompanhem. Temos cabelo e maquiagem nos trailers. Vem comigo. Não, não. Não, não. Aproveite. Tchau, gente. Venham comigo. Quem quer ser entrevistado primeiro? Ah, pode ser ele. Ele é das damas. Não, sério. Ele é o profissional. Ah, fala sério. E por que você se tornou chefe? Digamos que eu nunca vou cansar de ouvir meus cumprimentos à chefe. Compreensível. Eu amo cozinhar desde que era mulher. Eu entrava na cozinha com a minha mãe e passava horas lá. E que tipo de comida podemos esperar para a quinceaneira? Vão ser muitas receitas antigas da avó da Lula. Os pratos cubanos clássicos da minha mãe. Ou alguns retoques. Arroz com poio. Bom, você está competindo pela capa com um chefe premiado. Ter uma estrela é isso tudo mesmo? Bom, nem sempre. Mas olha, o Tony é um chefe incrível. Então, me fala. Como se sentiria se uma amadora ficasse com a capa? Se uma amadora ficar com a capa? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A Sarah não ganhou um prêmio, mas ela cozinha bem. Além disso, não acho que o ponto seja esse. O foco são as garotas. Com a comida demonstramos o nosso carinho por elas. O quanto mais amamos. Essa comida vem do fundo do meu coração. É o meu presente para a Lula. Isso vai ser mais picante do que eu pensei. A câmera vai amar vocês duas. Caramba, vocês estão lindas. Vamos para o sete. Vem cá, Mirra. Vem. Que linda. Beleza, amigos? Todo mundo pronto? Tá bem? Legal. Sorrisos. Eu quero ver sorrisos. Isso. Ótimo. Braços cruzados. Assim, olha. Aqui, aqui, aqui. Olha. Fiquem de braços cruzados. Isso. Ok. Maravilha. Vem ali, olha. Perfeito. Faz malabarismo, Tereza. Isso. Ótimo, Sarah. Bota o glacê no nariz dela. Isso. Vem ali, olha, no nariz. Amei. Perfeito. Segura os números para mim, Sarah. Isso. Assim. Olha bem para a câmera. Não. Eu peguei o outro. Amei o chute. Desce, gente. Eu quero ver o cabelo. Me dá cabelo. Isso. Deixa eu ver. Legal. Assim. Perfeito, pessoal. Gente, chegamos ao fim. Ótimo trabalho, galera. Mal dá para andar com esse vestido no sol. Verdade. Você mandou bem. Você também. Tereza, eu sinto muito da minha festa ser um dia antes da sua. Está tudo bem. Olha, eu entendo. Festa de 15 anos é sempre um drama mesmo. Minha mãe está obcecada para tudo ser perfeito. E o que está rolando entre as nossas mães? Elas nem se falam mais direito. Pois é. Vamos, Lola. Vamos para casa. Tchau. Tchau. Vem. Foi mais legal do que eu achei que seria. É, foi legal. Escuta, você quer ir comer alguma coisa? Ver toda aquela comida me deixou com fome. É que eu preciso muito ir para o restaurante antes que o Kevin me registre como desaparecida. Está bem, até mais. Valeu. Minha amiga, o su-chefe do Ernestos. Fala. Disse que ele entrou à venda hoje. Ah, é. Eu fiquei sabendo disso. Faz uma oferta. Rápido. Ele é popular. O restaurante está voando aqui. É, mas eu ainda tenho muita coisa para pagar. A gente se preocupa com isso quando a oferta for aceita. Você vai dar um jeito dessa vez, Sarah. Kevin ligando. Alô. Oi. Viu o posto da revista? Não. Você vai querer dar uma olhada na página e fazer uma oferta no Ernestos. Hoje, eu te mandei o número do corretor e o preço anunciado. Nossa, você sabe como acordar uma garota, né? Acorda para brilhar. Beleza, vamos ver. Quem vai aparecer na próxima capa da revista Sabores da Flórida? A chefe Sarah Kelly ou o chefe Tony Rodrigues? Ele diz ela é uma amadora. Ela diz uma estrela não é tudo isso. Amadora? Sério? Busca Ernestos. A venda ao restaurante Ernestos. Tony, vem aqui ver uma coisa. Olha isso. Ela falou isso de mim. Mas olha o que você disse dela. Não, eu disse que ela era ótima chefe. Foi isso que eu disse. Olha, tá cheio de curtida. Nossa, é assim que ela me paga. Sabia que eu dei a dica para ela com o Ropa Vieira e ajudei a Lola com a dança? Por quê? Porque era a coisa certa a fazer. Para tudo. Eu vou repostar isso no meu story. Não, Tereza, não faz isso. Não posto, por favor. Ah, eu soube que o Ernesto está à venda. Me arrependi de ter te pedido para cozinhar para a festa. Olha, talvez o Tony esteja certo. Tô tentando fazer uma comida cubana autêntica pela primeira vez para 150 pessoas. Mas ele não treinou com um chefe francês? Sim. E ele foi elogiado por cozinhar uma comida que não era da cultura dele. Sarah, você respeita as nossas tradições e a nossa cultura. E está se dando ao trabalho de aprender as duas. É isso que importa. Obrigada, Dolores. Olha, eu fiz uma coisa hoje. O quê? Eu fiz uma oferta para o Ernesto. Jura? Isso é ótimo. É, eu achei que o banco me daria o mesmo empréstimo que ofereceu antes. E eu posso vender o mante para conseguir o resto. Passei que ia ficar com ele. Ah, essa é a única maneira. Ah, eu atendo. Oi. O Matt disse que estava aqui. Valeu, Matt. Por que falou aquelas coisas de mim? Posso te perguntar a mesma coisa. Olha, não fui eu que usei a palavra amadora. Foi ela. Mas qual é o problema de um ser melhor do que o outro? Já se perguntou por que são sempre chefes homens ganhando estrelas pelos restaurantes? Só 20% dos chefes são mulheres. E a maioria nem consegue financiamento para abrir uma lanchonete. Nós também merecemos financiamentos e prêmios e capas de revista. Eu sinto muito. Tá. Você sabe que eu te acho talentosa. E você sabe que eu acho a sua conquista incrível. Quem diria que essa bora seria tão baixo nível? Ai, droga. Eu não sei o que vamos fazer. Quer dizer... Olha, a gente se conhece há muito tempo para deixar uma revista ficar entre a gente. Sabe que gosto de você. Muito. Tony, olha... Eu sei que estamos em momentos diferentes da vida agora. Momentos melhores. É, mas... Há mil e seiscentos quilômetros. Em vez de seis mil. Mas e se eu... E se eu viajar mais a Miami? Mesmo estando muito ocupados... Vamos levar um dia de cada vez. Ver como as coisas acontecem. Longe um do outro? Olha, eu... Eu não posso passar por isso com você de novo. Nem mesmo para ver o que acontece. Você me magoou muito, Tony. Oi. Oi. Seu tio estava na minha casa conversando com a minha tia. E eu acho que eles se gostam. Vai, eles são bonitinhos juntos. É, mas... Minha tia falou que não vai rolar. Coitado do tio Tony. Está todo mundo tão esquisito. Era para ser um lance de família. Todo mundo se unindo pela gente agora. Eu sei. Queria que nossas mães voltassem a ser amigos. A gente costumava viver na casa uma da outra. A gente tem que acabar com essa briga de família. É. Mas como? Oi, mãe. Olá, miro. Como estás? Bien. No que está pensando? Por que acha que eu estou pensando em alguma coisa? Sei lá, talvez o nosso passado, a distância. Ah, então volta para casa. Eu sempre ouço na sua voz o quanto sente falta de Miami. Você era mais feliz aqui. Eu sei, mãe. Mas eu tenho uma vida em Nova York. E eu tenho que voltar logo para lá. Não, você tem trabalho em Nova York e isso é importante. Mas até onde eu sei, a sua vida é aqui com a sua família e os seus amigos. Eu sei, mãe. Eu sei, mas... Sei lá, só... Eu não posso... Eu não posso só jogar tudo fora. Eu trabalhei muito duro. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu sei que às vezes as melhores coisas vêm de grandes riscos. Quando o seu pai veio de Cuba para os Estados Unidos, ele disse que ia me buscar depois. Dizer adeus foi a coisa mais difícil que eu fiz. Eu morria de medo de nunca ver ele de novo. Mas foi preciso. Eu tive que abrir mão. Tive que confiar. Então, se você a ama, vai dar um jeito. Desculpem, estamos fechados. Muito bom, cara. Olha só, é o seguinte. Quero fazer uma oferta pelo restaurante e manter ele do jeito que está. Isso é ótimo, mas eu estou um pouco sem graça. A sua namorada me fez uma oferta. A Sarah fez uma oferta? Hoje de manhã. Aliás, ela é só minha amiga. Ah. Bom, é o seguinte. Recebi uma proposta melhor que a dela. Coloquei o lugar à venda e choveram propostas. Acha que ela consegue pagar mais? O corretor diz que sim. Mas, se a sua proposta for maior, o lugar é seu. Eu adoraria vender para um amigo. Manter tudo original. Oi. Oi. Está indo aonde? Quer carona? Não, valeu. Olha só, eu fui ver o Ernesto. É, sua oferta foi maior que a minha, parabéns. Não, não, peraí, peraí. Outra pessoa deu uma oferta maior e eu cobri essa oferta. Nunca faria isso com você. Por que não me disse que ia fazer uma oferta? Você também não me disse? Por que eu não queria que tivesse pena de mim se eu não conseguisse? Que é o que está acontecendo agora. Peraí, me escuta, tá? Já que eu quero abrir um restaurante e não vou ter tempo de me dedicar constantemente, achei que podia querer virar minha parceira. O que acha? O quê? 50-50? Eu ainda não pensei no número, mas pode ficar no comando. E eu posso voltar aqui, talvez, semana sim, semana não. Eu fiz uma proposta para o Ernesto, que acho que funcionaria para nós dois. Eu não te vejo há 10 anos. Você aparece na cidade e do nada quer virar meu sócio? Olha, eu sei que a sua intenção é boa, mas eu não preciso ser resgatada, Tony. E não preciso de ninguém planejando o meu futuro pelas minhas costas. Sarah, essa não era a minha intenção. Tá bom? Eu só achei que podíamos fazer alguma coisa juntos. Não. Mas obrigada, tá? Droga. Lembrancinhas? Prontas. Enfeites? Prontos. Sapatos e acessórios? Prontos? E o laptop com todas as fotos e vídeos. E os cavaletes? Já estão na van. A maior parte da comida foi entregue ontem à noite. E eu levei o bolo para o clube. Ah, o pessoal da cozinha é ótimo. Eu falei para você. É. Eu vou buscar a carne depois de deixar isso lá. Tá. E eu vou começar a cozinhar. Não acredito que está quase na hora. Oi, Elmette. Ah, não. Cara, não acredito. É. Tá. A gente conversa depois e remarca, tá bom? Obrigado. O que é que houve? O gerente do clube disse que teve um incêndio ontem à noite. O quê? Ai, não. Não. Querida, mas a gente ainda pode fazer no quintal. Não, é muita gente. Tudo fora a carne deve estar estragado. Com certeza vão dar uma data nova com o mesmo preço. Ai, mas todo mundo vem hoje. A casa dos meus pais está cheia de parentes. Ai, e agora? Eles vão entender. Tá. Como eu vou contar para a Lula? O pessoal da revista vem hoje à noite. Isso é um desastre. Eu vou ligar para a revista. Pode ligar para a Lula na escola? O primeiro período dela é livre. Tá bem. Bom, pelo menos ela vai poder avisar os amigos logo. Liga para ela. Lula? Ei, o que houve? Não vai mais ter festa. Teve um problema no clube. O quê? Não podem remarcar? Eu acho que eu nem quero mais. Você tem que fazer a sua... É estresse demais. Eu tenho uma ideia. Uma festa dupla? Não. Essa é a sua noite. Isso é para a nossa família. Mãe, pois Kelly era um tipo família, tá bem? A gente tem que ajudar eles. Maria. A gente pode falar para eles irem ao ensaio hoje? Não precisamos da caridade deles. Por favor, mãe. Mas você precisa de uma noite especial, só para você. E por que não seria especial? Nossos amigos e parentes vão. Ela tem razão. A gente pode dar aos Sanches o dinheiro que ia dar para o clube. E a carne. E as lembrancinhas também. As flores. Dolores. Acho que pode dar certo. Gente, mas eu mal falo com a Maria. Ai, caramba. A gente sabe. Tá bem. Mas quero mesas separadas. É. Acho que isso vai ser interessante. Você tá bem? Tô. Vou fazer uma camiseta depois. Sobrevivi a um desastre quinceanero. Isso constrói caráter. Seria muito melhor se as nossas mães se dessem bem, né? É. Eu sei. E quanto a você e o Tony? O que que tem a gente? Eu ouvi vocês conversando na porta da frente. Você é igual a mim, quando eu espiava o seu pai. É complicado o nosso lance. Mas se gosta dele... Não daria certo. Pelo menos vai cozinhar com ele pra festa? Você se esforçou. Vamos ver. Mas o que a gente precisa resolver é a Maria e a Dolores. Acho que eu consigo consertar isso. Só por precisar de ajuda. Muito bem. Vamos separar todo mundo em entradas e prato principal amanhã. Tá? Vamos receber muita gente. Então, estejam prontos. Quero ver a ação, gente. Vamos lá. Oi, Sarah. Não interpreta errado. Eu não podia te deixar sozinho pra servir tudo isso e vai precisar de uma cozinheira de food truck. Concordo 100%. Obrigado por vir. Eu agradeço. De nada. Então a gente precisa disso. Exato. Vamos ter que fazer um pouquinho. Sim, sim. E as luzes estão um pouco estranhas. E as flores... Obrigada por fazer isso. É pela Lola. E então... Mambo. Mambo. Oi. Mãe, eu acho que eu gosto das bonecas aqui e as flores por lá. Podem entrar, meninas. Ok. Então, depois que o DJ anunciar os pais e os padrinhos e vocês duas pra entrar da Triunfal, vocês vão dar os discursos enquanto acendem as velas. Vamos fazer as tradições e aí vem o prato principal antes da dança. E aí, se vocês quiserem, vão com os dançarinos e continuem praticando enquanto a gente repassa tudo. É... Então, a gente queria ensaiar o nosso discurso. Ah, sim. É claro. Vamos lá. Ai... Dizem que é preciso um povoado pra criar uma família. No nosso caso, eram duas casas na Rua Delfina. Duas mães que compartilhavam tudo, incluindo criar gente. Dona Sanches, você era como uma segunda mãe pra mim. E Dona Kelly, também era isso pra mim. Se eu ralasse o joelho. Ou se quebrasse o braço. Não importava pra qual casa a gente fosse. A gente sabia que seria amada e cuidada. A gente não tinha muito naquela época. Mas, pra gente, o nosso mundo era perfeito. A gente era protegida e amada por uma mesma grande família. Agora, por favor... Dêem uma olhadinha nas telas. Olha só. Olha só isso. Me desculpa, Maria. Eu também peço desculpa, mas, por favor, me fala o que eu fiz. Você mal fala comigo. Parece que não sou boa o bastante pra você. É claro que você é boa pra mim. Me desculpa. Eu só ando muito ocupada com o trabalho, com a escola da Tereza e agora com a festa, mas... Você tem razão. Eu tenho que ser melhor. Peraí, tem mais alguma coisa? Você não sabe mesmo? Você sabia o quanto a gente amava sua casa. E aceitou a oferta de um estranho em vez da nossa. Eu te expliquei o que aconteceu. Eles pagaram em dinheiro e ofereceram mais que o anúncio, então a gente aceitou. Pensei que amizade e lealdade importassem mais do que dinheiro. Dolores. Eu vou te compensar por isso. Eu vou achar pra você uma casa ótima e vou conseguir um melhor negócio. Nós somos família. Obrigada. E as meninas? Venham aqui. Irra! Vem, vem. Maravilha. Vamos começar o ensaio. Alguém teve notícia da repórter da revista? Ah, sim. É, eu conversei com ela, falei o que aconteceu. Ela não gostou. Eles queriam uma briga entre os chefes, então não devemos mais aparecer na capa. Que bom que estamos fazendo isso juntas. Do jeito que deveria ser. Graças, mami. Obrigada, mãe. Está pronto pra isso? Prontíssimo. Pode servir. Bem-vindo à Quisioneira da Tereza e da Lola. Aqui estão. Beleza. Parece bom, né? Sarah, Tony. E aí, Kevin. Oi. E aí, como vai? Tudo bem? Então, o trabalho de vocês acabou. É sério. Vamos curtir a festa. Valeu. É sério? Você fechou o restaurante? Você é uma mulher incrível. Muito obrigado. De nada. Ah, você veio. Por sua causa e do Tony. A ligação que você fez pro meu editor causou um repulho. A história de duas famílias se unindo era bem melhor do que ficar criando uma intriga que, pra ser honesta, sequer existia. Ah, e eu trouxe uma coisa que pode interessar a vocês. Hoje nós vamos celebrar a transição maravilhosa de menina para mulher de duas senhoritas sensacionais. E agora, o momento que todos esperávamos. Uma salva de palmas pra primeira debutante, la primera reina de esta noche, Teresa Sanchez! E agora, a nossa segunda debutante, nuestra segunda reina de esta noche, Lola Kelly! Palmas, palmas, palmas! Obrigada, mamãe e papai. Mami e papi. Por nos darem essa vida linda. E a melhor comemoração. Foi fruto de muito amor. Te queremos mucho. Amamos muito vocês. Amamos. 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 Obrigada. Aplausos para Lula e para Teresa, nossas lindas mulheres. Bom, antes de comermos, temos mais duas pessoas para agradecer. Que são nossos tios, Sara e Tony. Eles não só prepararam a comida incrível de hoje, como sempre, estiveram presentes para nós. Às vezes, dois ingredientes parecem não combinar, como hortelã e pimenta rabaneiro. Mas se dermos uma chance, podemos ser surpreendidos. Nunca pensamos que estaríamos aqui celebrando juntas, mas não mudaríamos nada. Esperamos que todo mundo se divirta hoje. Curtam a comida! Vocês ouviram as mãos? Vocês podem ouvir! Sara, a roupa vinheira está uma delícia. Maravilhoso! Obrigada. Graças. Agora, a gente tem uma surpresa incrível para vocês. As rainhas e suas cortes querem mostrar algo que eles vêm ensaiando há muito tempo. Não estou querendo�iro. Guantanamera 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 De mi Cuba soberana, recuerdo aquel murmurio, del rio junto al bohío, que era una estampa cubana. Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. Guantanamera, Guaquira, Guantanamera. La libertad fue un trofeo, que nos conquistó el Mancí, con el verbo de Martí, y el machete de Maceo. ¡Vaya! 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 Nós podemos ter a atenção de todos? Garotas, podem vir aqui, por favor. Venham aqui, queremos falar algumas coisas. Bom, a gente aprendeu que uma quinceaneira é como criar uma nova receita. Tem muita tentativa e erro. Às vezes você acrescenta um pouco disso, um pouquinho daquilo. Às vezes demora até acertar, mas algumas receitas valem um esforço, porque são especiais assim. Lola e Teresa, a gente tem muito orgulho da maturidade que vocês demonstraram para unir suas famílias de novo. Vocês são mulheres muito especiais e merecem o melhor. Foi uma honra fazer parte dessa noite. Feliz aniversário. Nunca esqueçam o dia de hoje. Felicidade. E sem mais delongas... Sabores da Flórida. Comida de quinceaneira. Que legal! Hoje foi muito especial. Foi sim. Bom, a comida com certeza fez sucesso. Vi muitos sorrisos lá dentro. E a sua ideia de falar com o editor da revista foi maravilhosa. Não teria conseguido sem você. Tony, sobre o restaurante... Eu percebi, depois de toda essa aventura, que a gente reforma mesmo uma boa dupla. Pois é. Sério? Que bom. E eu estava pensando se a oferta ainda estiver de pé? É claro que está. Eu falei sério. Não posso fazer isso sozinho. Escuta... Me desculpa se fiz isso pelas suas costas. Tá bom? Às vezes eu sou orgulhosa demais para o meu próprio bem. É, é assim. Às vezes. Eu topo a parceria. Tá bom. Por mim está ótimo. Podemos dividir como quiser. 60, 40 para você? 70, 30. Acho que 70% é o que eu posso bancar. E depois a gente vê como fica. Tá, fechado. Ótimo. Então quer dizer que eu vou te ver muito mais? Seis meses depois. Vamos lá. Cubis. Grande inauguração. Bem-vindos, pessoal. A grande inauguração do Cubis. Que bom que vieram. É. Seja você, irlandês. Uhul! Eu sou cubano. É. Ou se vocês gostam só de uma boa comida reconfortante. Esperamos que gostem. Vamos lá, gente. Vamos entrar. Vestido lindo. Bom proveito. Bom apetite. Parabéns. Conseguimos. Pois é. Bom apetite. 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 Tchau, tchau.